Oi! E aí, tudo certo? Tudo! Quem que tá com você? E aí, vamos abrir essa caixa, ver o que tem? Sim! O Kirby vai chutar com a câmera! Opa! Não assim, senão ele come a câmera e como que a gente vai filmar. Então, chegou mais uma caixa aqui. É grande. Vê se ela é pesada. Ah! Não! Não é pesada? Não! Então tá! Vamos lá, então começar. Então vamos abrir. O que será que é? Hum? O que que você acha que é? Não sei nada! Um videogame? Jogos? Eu aposto que o Super Nintendo. Você acha que é um Nintendo? Ou um Sega? Ou um jogo da Sega? Sim! Será que é um Super Nintendo? Será que é um Nintendo? Será que é um Nintendo Wii? Sabe o que será? Claro. Olha só! Tá bem embalado! Bastante fita! Hum... Bastante fita? E aí, tá conseguindo filmar aqui? O que que é isso? Hum... Eu acho que eu já sei. Olha só o videogame que veio O nome desse videogame Odyssey É um videogame antigo Vamos tirar ele daqui Segura aí Ah, mas por exemplo, não é na Nintendo Não é o Nintendo É um videogame Aqui a gente tem que tirar com cuidado Mas é da Sega? Não é da Sega, ele é da Phillips Esse videogame no Brasil, quem lançou ele foi a Phillips Aqui ele é bem antigo Você, você fica com ele? Olha Eu acho que eu vou ter que abrir por aqui Se ele for legal, vamos jogar um pouco pra gente ver como que é o jogo Será que ele é legal? Sim Ah, se eu sei não Não sei não Não faço alguém? É jogo de tiro? De tiro? Sim Acho que você vai descobrir Ah, se eu não for jogo de tiro Eu gosto daqueles jogos de tiro Ele tá bem apertado Eu acho que essa caixa foi feita sobre medida pra ele Ele vai ter que ir embora ela Porque senão ela não vai sair E eu não quero arriscar Estragar a caixa dele Porque é muito raro Muito raro? É, porque esse videogame é antigo Você viu só o jeito que é a caixa dele Uhum É bem raro Ah, é antigo Se for pra rasgar, vamos rasgar essa caixa aqui Mas não vamos rasgar a caixa dele não É difícil Mas tá bem embalado É assim bom Agora ele saiu Ué Olha aí pessoal Esse Parece computador Olha aqui É teclado É a caixa dele Tá mais ou menos, né? Ah, mas como que vai sogar com o teclado? Tem até um tapete, olha Tapete dourado E vamos abrir ele, então Tá no modo fácil de abrir Com cuidado Não vai querer ver esse videogame, hein? Não, a caixa tá desmanchando Deixa eu ver aqui Ah, é assim O que é isso? O que é essa louca? Olha só E vem o jogo também Ó Tem alguns jogos aqui Opa Ah, aparelho pra ligar Tem alguns jogos Ué Tem um computador ali É um card de jogos, deve ser O que que faz? O que que faz? Tem mais jogos aqui Eu acho que tem mais jogos aqui Opa Essa caixa aqui tá uma beleza, hein? Olha aí, ó Mas vamos arrumar aqui então, né filho? Pra fazer mais jogatinho E a gente mostra melhor ele Tá ok? Tá Oi Então Não deu certo o nosso videogame? Não O que que aconteceu? Deu erro, ué Deu erro? Então pessoal Olha aí, ó A gente Nem sempre dá certo A gente comprou esse Odyssey, né? Esse game aí Mas infelizmente ele não tá funcionando como esperado É Olha o que que acontece A gente coloca aqui o jogo É Certinho O Nicolas vai ligar ali E ó Fica assim, ó Tela preta Liga de novo Olha só Às vezes acontece, né? A gente já conversou com o vendedor Ele não dá Mesmo apertando não dá nenhum som A gente já verificou É A questão da fonte O cabo Tá tudo certinho É Já tentamos trocar de cartucho também, né? Vamos Vamos tentar trocar aqui o cartucho Olha só Vou pegar este outro aqui Colocar aqui Pera aí Pronto Liga aí E aí, ó Não tá a imagem Não acontece nada Ou seja Não consegue jogar Não consegue jogar, né filho Então o que que a gente vai fazer A gente conversou com o vendedor E a gente vai tentar É Devolver Ou pedir um desconto Pra tentar arrumar É A gente tentou Testou os cartuchos Inclusive a gente tem um outro Otis Seitar ali em cima Que está funcionando E os cartuchos aqui funcionaram A fonte dele Aqui Funcionou Então assim É É algum problema no videogame Infelizmente acontece, né filho? Não vai poder jogar esse Esse videogame raro Então O Kirby não tá aqui mais Pra dizer tchau Vou dar um soco Tchau É A gente sempre faz As gameplay aí Dos videogames Que a gente compra Mas esse daqui Infelizmente Deu ruim Então tchau